As raças de codorna, codorna gigante branca, codorna tuchedo, codorna tibetã, codorna gold machúria, gold machúria, isso aí pessoal, o tocheiro que é mais diferente aí, ela tem essa mancha aqui, ela não codorna bem pretinha, com mancha amarela, perna preta, tem aqui o tocheiro já mais clarinha, perninha branca, mais amarelinha, pretinha, bem diferente. A tibetã essa aqui fica meio, um marrom meio avermelhado, essa é o gigante branco, amarelinha, vai ficar branquinha. E aí ... ... ... Se inscreva no canal.